A IARA foi fundada em 1905 na Noruega e desde então expandiu suas atividades para todos os continentes. Aqui no Brasil, um dos maiores desafios do setor de fertilizantes é suprir a demanda interna. Cerca de 80% ainda vem de importação. O presidente da IARA Brasil, Lair Hansen, falou sobre esses e outros assuntos em uma coletiva de imprensa. Hansen falou do bom momento do agronegócio no Brasil, do potencial do país para alimentar o mundo e das ampliações que a IARA está fazendo em Rio Grande, Sul Gaúcho. A nova planta deve duplicar a capacidade de produção de fertilizantes e misturas. Confira os principais trechos. Mas o que segue mais a lógica do mercado internacional e que segue a lógica de que o mundo precisa muita produção de comida e o Brasil sendo esse grande celeiro produtor de comida para o mundo em grandes culturas como soja, como milho, como cana, como café. Então, o cenário, ele em geral, é muito positivo para a agricultura brasileira. Para a gente seguir aumentando a produtividade aqui no Brasil, você precisa necessariamente continuar investindo cada vez mais em nutrição de plantas e o fertilizante joga um papel muito importante. De uma forma geral, eu diria que o desafio é o fertilizante ajudar o agricultor brasileiro a poder competir com o mercado internacional. Então, se você pegar a soja, por exemplo, o Brasil, ele compete de igual para igual ou até melhor que os Estados Unidos. A gente pega outras culturas como milho, como trigo, como algumas outras culturas, a gente ainda tem muito a avançar. E a nutrição, ela representa uma parte muito importante da performance, da produtividade do agricultor. Então, acho que esse é um aspecto, a gente ter como setor a capacidade de inovar cada vez mais e trazer novas tecnologias, como a Yara Baza, por exemplo, como bioestimulantes. Acho que esse é um grande desafio. A empresa de fertilizantes, como é um produto, é uma commodity importada. O Brasil importa 80% do fertilizante. Então, ele é um negócio que é administrado basicamente em dólar. Ele é pensado, ele é administrado em dólar, mas ele é exercido em reais. Então, a volatilidade, ela afeta muito mais do que necessariamente o câmbio alto. O câmbio alto, um dólar forte, ele é salutar em geral para a agricultura. Exceto algumas culturas que têm mais um apelo para o mercado doméstico. Como a gente faz isso em forma sustentável sem prejudicar o meio ambiente? Então, aí nós temos todo o aspecto digital, sensores e trabalhos. Como é que a gente cuida do meio ambiente? Como é que a gente cuida da água, que é um recurso bastante escasso para o nosso futuro? Então, acho que esses são os desafios mais macro, por exemplo, que a gente tem no setor de fertilizantes. E a Iara é uma empresa que está sempre à frente desses desafios. E depois a gente tem os desafios aqui no Brasil, à medida que tem vários aspectos tributários, de infraestrutura logística. A questão dos fretes, por exemplo, que são áreas que a gente espera que o governo possa fazer um trabalho para ajudar a reduzir o custo do setor como um todo e tornar a agricultura brasileira mais competitiva.